Tira a minha vida desse rolo Para de falar que eu não presto Você foi dormir na minha cama Agora a vida é de fama Mas eu fui honesto Tira esse grilo da cabeça O que a gente tem foi um lance Nada pessoal, muda o astral Vai viver a vida sem medida Deixa tudo como antes Fala mal de mim Sai dizendo por aí que me odeia Que coisa tem Se disse que me disse não tem nada a ver Me pera aí Fala mal de mim Só porque meu coração não te ama Me tira do Twitter Meu coração não curte ou curte Libera aí Tira a minha vida desse rolo Para de falar que eu não presto Você foi dormir na minha cama Agora a vida é de fama Mas eu fui honesto Tira esse grilo da cabeça O que a gente tem foi um lance Nada pessoal, muda o astral Vai viver a vida sem medida Deixa tudo como antes Fala mal de mim Fala mal de mim Fala mal de mim Sai dizendo por aí que me odeia Que coisa tem Se disse que me disse não tem nada a ver Me pera aí Fala mal de mim Só porque meu coração não te ama Me tira do Twitter Meu coração não curte ou curte Me pera aí Fala mal de mim Sai dizendo por aí que me odeia Que coisa tem Se disse que me disse não tem nada a ver Libera aí Fala mal de mim Só porque meu coração não te ama Me tira do Twitter Meu coração não curte ou curte Libera aí Libera aí Oh meu bem Libera aí Vai